Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelho, ó, tô diante do prédio da Saks, ó, o meu queridinho, ó Vou ver se hoje a loja que eu mais gosto tá aberta Gente, aqui tem uma loja que é top Se a loja tiver aberta, a gente vai mostrar, ó, a loja Vamos mostrar um monte de novidade pra vocês, porque é bem bacana, né não? Então volta às aulas, vamos mostrar as novidades Aqui é Leandro Tambelho para o canal Nós em Foz Tamo aqui, ó, na esquina do prédio da Saks, ó O prédio que eu mais amo aqui no Paraguai, onde eu gosto de trazer os turistas, ó O prédio que eu frequento, as melhores grifes que o pessoal me pede pra trazer pra fazer compra de roupas de grife É aqui, ó, no prédio da Saks Vamos olhar se a loja que eu gosto tá aberta Vamos atravessando aqui Eu acho que está aberta, eu suponho Não tenho certeza, porque domingo, geralmente, o Paraguai fecha as lojas Mas a gente tá chegando agora E a gente vai ver, se chama CA Shop Fica no subsolo Do prédio da Saks, será que tá aberta? Tá aberta, eu acho, ó Vamos lá na loja Então aqui é Leandro Tambelho para o canal Nós em Foz E vou mostrar tudo que eu conseguir Tá bom? Deixa esse like e compartilha o vídeo Chegamos, ó, a loja tá aberta É a nossa loja de referência, ó CA Shop, ó Fica no subsolo A melhor loja de compras, de maquiagem, coisas pro lar do Paraguai Onde todos os estudantes gostam de comprar E vamos ver Oi Tudo bom? Tá aberto lá embaixo? Tá aberto? Obrigado Vou mostrar pra vocês a utilidade do lar que vocês estavam me pedindo E vamos simbola Tem tudo, 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 tudo que vocês precisam pra casa Estamos na CA Shop E eu tô indo logo pra um lugar de decoração Ó As melhores almofadas Já cheguei logo na parte das almofadas, ó Ó Tem aqui, ó As almofadas dos estudantes, ó Tá vendo? Todos os modelos É aqui que a turma vem comprar as coisas pra decorar a casa, ó Tá saindo por nove dólares a capa Tem a capinha por sete dólares E também tem vários modelos, ó Tudo isso aqui é capa de almofada Olha os modelos, que lindo Tem pra todo gosto É aqui que os estudantes de medicina compram os quadros, ó Pra decorar a sua casa Olha que quadro lindo Tá vendo? Olha as almofadas Tá vendo que linda? Olha as almofadas Que coisa mais linda Estão vendo? Aqui vocês vão encontrar também Tudo pra casa, ó De decoração Tem a almofadinha pra dar de presente, ó Sete dólares e noventa e nove Olha que linda Né, linda? Aí a gente vai mostrar o que os estudantes querem O que é que eles querem? Coisas pro lá Garrafinha térmica, ó Essa garrafinha térmica, ó Seis dólares e noventa e nove Essa aqui, ó Nove e noventa e nove Que as garrafas chiques Que a gente chama garrafa árabe, ó Térmica árabe Quatorze dólares e noventa e nove, ó Essa daqui, ó De porcelana Garrafa térmica de porcelana Quarenta e nove dólares Os estudantes vão querer comprar os garfos Cinco dólares e noventa e nove, ó Da Tramontina Aqui, ó Colherzinha pra chá Três e noventa e nove Colher de sopa Cinco e cinquenta Cinco e cinquenta, ó Tá vendo? Só não tô vendo mais faca Faca eu já não tô vendo Jarrinha de café térmica, ó Nove e noventa e nove Tão vendo? Tem todo o modelo, ó De garrafas térmicas, ó Lindas Meninas de medicina Adora comprar aqui Que o preço é maravilhoso, ó Oito dólares e noventa e nove Essas garrafas térmicas, ó Ó, oito dólares e setenta Nove e noventa e nove, ó Tem essas aqui, ó Daquelas estilo Stanley, né Não é da Stanley Mas é estilo Stanley, ó Muito bonita, ó Doze dólares e noventa e nove E acompanha esse copinho Aqui é o lugar que os estudantes Gostam de comprar tudo Porta tempero, ó Sete dólares e cinquenta e nove Os vidrinhos pra botar azeite, ó Sete dólares e trinta e cinco, ó Muito interessante, ó Esse porta condimento, ó Vinte e quatro dólares Tem esse de vinte dólares Tem esse de dezenove dólares Tem pra todo o preço Isso aqui, ó Pra fazer Eu não sei o que é isso, ó Mas tem muitos utensílios Ah, isso aqui é pra pesar a comida, ó Você vai botar cinquenta gramas Cem gramas Isso aqui é um medidor de peso De produtos pra fazer receita, ó Pra fazer batata frita Doze dólares e noventa e nove Cortador de batata, ó Vem nessa caixinha, ó Cortador de para batata frita Doze dólares e noventa e nove Esse porta tempero gigante, ó Vinte e oito dólares e noventa e nove Tá vendo? Os potinhos, ó Térmico pra fazer as marmitinhas Das meninas de medicina Vocês podem comprar vários potinhos Desse e fazer os pratinhos, ó Pra esquentar lá no microondas da UCP, ó Dois dólares e noventa e nove As vazias Tem essas assim Que não tem divisória E tem essas marmitinhas, ó De um e noventa e nove, ó Já com tudo dividido, ó Dá pra fazer a marmitinha Você pode comprar, ó Um de cada cor E pra cada dia da semana Você leva a sua marmitinha Pra faculdade, ó Um dólar e noventa e nove, ó Pra montar a marmitinha dos estudantes Esses conjuntinhos aqui, ó Com vários potinhos térmicos, ó Pra botar na geladeira Quatro dólares e dez Estão vendo? Que bacana, ó Tem também, ó Tem assim, ó Uns tapau é assim Por cinco dólares e noventa e nove Ó Esse outro aqui maior Esse tapau é maior Esse teipa Oito dólares e noventa e nove E tem esse aqui Como se fosse uma marmitinha, ó Um dólar e noventa e nove Gente, tem uns de marmita Tão bonito, ó Isso é uma marmita Olha que lindo Aí eu vou até me sentar Pra mostrar pra vocês Olha que lindo Esse aqui tem as divisórias São vários andares, ó É um pote térmico com vários andares E tem todas as divisórias Pra vocês botarem a marmita, ó Um dólar e noventa e nove, ó Vale muito a pena comprar Um pacotinho desse Deixar congelado Pra levar a marmita para o colégio, né Tá aqui, ó Olha, eu não conheci esse aparelho, ó Esse aparelho aqui, ó É pra tirar o milho, ó Pra cortar o milho Pra debulhar o milho verde Pra fazer canjica Olha que lindo É dois em um Ele rala o milho E ele debulha o milho, ó Pra fazer milho, ó Desse lado ele rala E do outro lado ele descasca o milho, ó Descasca não Ele solta o milho, né Do sabugo Interessante, né Vamos mostrar mais alguma coisa Aqui, ó Garrafinhas assim, ó Copinhos coloridos Sete e quarenta e nove Vasilinha, ó A partir de um e noventa e nove, ó Um e noventa e nove Escorredor Pregador De roupa, ó Um e noventa e nove Esse pregador lindo, ó Um e setenta e nove esse Um e vinte e cinco esse Esse aqui, ó Pregador Um e dez, ó Um dólar e dez Tem essa arara aqui, ó Com esse pregadorzinho assim, ó Pra pendurar as coisas, ó É muito bacana, né Não? Tem pregador aqui de todo tipo, ó Tem pregador assim, ó Dois dólares e trinta Olha Olha esses organizadores Que legal Legal, né Uns organizador Eu não conheço isso aqui Ah Umas coisas pra organizar, ó Ele vira um coisinho, ó Do Rei Leão É bom pra criança, ó Ele é um Um organizador, ó Olha que lindo Pra você botar as coisas dentro de casa Olha que lindo Tem do Rei Leão, ó Ele é de feltro Tem do jacaré Tem do tubarão, ó Esse aqui é o do Rei Leão Aí tem o do tubarão, ó Tem o do tubarão Tem esse Eu vi aqui um do jacaré, ó Um do jacaré Que bonito, né Olha aqui, ó Essas divisórias, ó Pra botar as coisas dentro do armário Seis dólares e noventa e nove Esse varal, ó Esse varal cor de rosa com o espregador Noventa e nove centavos de dólar Um dólar praticamente Vem o espregador e vem o varal Tem ele rosa Tem ele azul E tem ele verde Um dólar, ó Os pregador Esse saquinho de pregador plástico Alto resistente, ó Com vinte peças Um dólar e setenta e nove Baldinho de lixo, ó Como é lindo Opa, tudo bom? É dois dólares e quarenta e nove, ó E esse de alumínio Que é mais bonito Sete dólares e vinte e nove Os estudantes tem que vir pra cá mesmo Aí aqui tem, ó Isso aqui, ó Pra abrir pote, ó Abrir garrafa, ó Abrir pote, ó Três dólares e cinquenta e cinco Essas coisas aqui, ó Pra fazer comida, né Pra botar, ó O funil Dois dólares e quarenta e nove A espumadeira, ó Pra amassar Isso aqui é pra amassar batata, ó Amassador de batata, ó Três dólares e dez Essa pazinha, ó Dois dólares e noventa e nove Olha, gente Que lindo Essa espumadeira Toda dourada Dois dólares e vinte e cinco Um preço ótimo, ó Dois dólares e vinte e cinco, ó De madeira, ó Cinco dólares Martelinho de madeira, ó De carne, ó Martelinho de carne, ó Cinco e trinta e nove Colherzinho de madeira, ó Pra botar na sua cozinha Você estuda mesmo assim Que gosta de cozinhar Fazer uns vídeos cozinhando Olha que lindo, ó Tudo de madeira A partir de dois dólares e vinte Até três e noventa e nove Ó o fuê Pra bater ovos, ó Pra fazer as receitas, ó Dois dólares e vinte e noventa e nove Tem ele assim, ó Por um dólar e trinta Ó as conchinhas Um dólar e cinquenta Tem pra tudo, ó Pra fazer empanada Pra fazer a forma de empanada De pastelzinho, ó Essa menorzinha, noventa e nove dólares Noventa e nove centavos de dólar E essa aqui maior Um dólar e oitenta Bacana, né? Aí tem aqui, ó Um monte de coisa legal Cortador de ovo, ó Pra cortar o ovo Um dólar e sessenta Tem de tudo, ó Uticílio lá Facas, ó De todo tipo A partir de Olha essas facas de cozinha, ó Um e vinte e nove, ó Um dólar e vinte e nove Pra tirar o miolo da maçã, ó O furador pra tirar o miolo da maçã Ter três dólares e cinquenta e nove Pra separar a clara da gema do ovo, ó Tá vendo aqui, ó Dois dólares e oitenta e nove Tem de tudo Aqui é a loja mais legal Vai montar o banheiro do estudante, ó Aqueles kits pra banheiro Sabonete, shampoo Escova de dente, ó E o sabonete líquido, ó Dezoito dólares Tem por quatorze dólares e noventa e nove Por doze dólares e noventa e nove Vou montar aquele banheiro de estudante bem bonito Ó, esse aqui bem chique, ó Quatorze dólares aquele jogo pra banheiro Muito lindo, né, ó Dezesseis dólares Eu só dou dica bacana Olha aqui, ó Porta treco Desse jeito, ó Dez dólares e noventa e nove Esse aqui treze dólares e noventa e nove Isso é bom pra botar dentro do armário do guarda-roupa É bonito, né, ó Tem esse menorzinho, ó Porta treco Olha, pra botar as coisas da faculdade, ó Cinco dólares e noventa e nove Copinho plástico assim, ó Quatro dólares e noventa e nove Borrificador, ó Que vocês vão precisar A Rini gosta de fazer coisa pra passar no cabelo, ó Um dólar e cinquenta Se você passar, lavar as roupas Botar aqui uma misturinha De água com amassante confort Meia garrafinha dessa de água Meia de confort Estender a roupa no varal e borrificar Com confort E aquele confort gostoso, branco Fica uma delícia as roupas cheirosas, ó Você lava a roupa bem Bota no varal e borrifica o amassante Que é melhor do que deixar a roupa de molho Porque deixa a roupa mais cheirosa Olha aqui, ó Esses kits prontos pra cozinha Olha que lindo, ó Todos os utensílios de cozinha, ó O fuê Os batedores, as espátulas pra bater bolo, ó O pegador, ó Aquele pegador pra pegar coisa quente na panela, ó Tudo, ó Conjunto com treze peças Dezessete e noventa Olha que lindo Esse aqui, ó Vinte e seis dólares Lindo, 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 né, não? É muito linda Essa loja eu amo Fica a CA Shoppe Fica abaixo do prédio da Saques Olha esse quadro, que lindo Pra os quartos das meninas Aqui tem quadro de todo estilo, ó Esse aqui pequenininho, ó Seis dólares e cinquenta Esse maiorzinho, ó Sete dólares e cinquenta, tá vendo? É muito interessante Você tem que vir aqui Comprar as coisas pra decorar a sua casa Olha esse porta-retrato Com a torre Eiffo, ó Quatro dólares e noventa e nove Olha isso aqui, ó Quatro dólares e noventa e nove Os álbuns de... Aqui é álbum, né? Álbum de casamento Álbum pra guardar retrato, ó Dezenove dólares e noventa e nove Isso aqui é bom Pra você guardar as fotos da família Que vocês gostam de vez em quando Pra tá dando uma olhada Garrafinha, ó Garrafas de acrílico lindas, ó Tem a partir de dezoito dólares e noventa e nove Essa aqui sete dólares e noventa e nove Linda, né, não? Aí tem essas tacinhas, ó Pra fazer sobremesa Cinco dólares e noventa e nove Essas tacinhas acrílicas, ó Cinco e quarenta e nove Estão vendo, ó Tem esse joguinho, ó Que o pessoal gosta, ó De jogo de roleta Que faz aquelas festas Que bota os drinks, ó Que brinca de fazer roleta Esse jogo de roleta Custa doze dólares e noventa e nove Aqui, ó Muito legal, né? Isso aqui é pra fazer chá Eu acredito que seja pra fazer chá Ó Não, é uma cafeteira francesa Olha que nome tá aqui, ó Cafeteira francesa Nove e noventa e nove Eu conhecia a italiana Mas a francesa eu não conhecia, não Olha a outra Cafeteira linda Vinte e oito dólares e noventa e nove Olha que cafeteira linda Aqui vocês vão encontrar coisas do mundo inteiro E é bem interessante Essa aqui eu não sei o que é Também é uma cafeteira, ó Olha que interessante Também, ó Uma cafeteira de café expresso Interessante, né? Eu não conhecia essa Essa aqui custa nove dólares e quarenta e nove, ó De café expresso Aqui a parte das cafeteiras Olha, aqui são as cafeteiras francesas, ó Tá dizendo, ó Cafeteira francesa Olha que linda Eu não conhecia a cafeteira francesa Aqui tá as louças, ó As xícaras, ó Quatro e noventa e nove Cinco e quarenta e nove Assim, essas coloridazinhas, ó Dois dólares e quarenta e nove, ó Já tudo colorido, ó Pra botar na cozinha Aquelas brancas que o pessoal gosta de cerâmica, ó Um e dezenove, ó As brancas clássicas Aí aqui tem as louças, ó As louças mais chiques, ó Esses pratos de louça Olha que louça linda Essa aqui é sete dólares e noventa e vinte Essa saladeira aqui, ó Quatro e noventa e cinco Essa daqui Essa daqui, ó De picolé Essa bandeja, ó Dez dólares e noventa e nove Essa vermelha aqui, ó Treze e noventa e nove Essa aqui, ó Seis Seis e E noventa e nove Essa cor de rosa, ó Seis e noventa e nove A da corujinha, ó Olha que bandeja linda Seis e noventa e nove É linda, né não? Aí tem esses pratos, ó Esse suplá Esse aqui é suplá Três e Vinte e nove E esses aqui, ó Sai a três e noventa e nove Suplá Tem esse prato, ó Estilo marmorizado Olha que lindo Dois dólares e noventa e nove E esses aqui, ó Que é Imita porcelana Também é muito bonito, ó Dois dólares e noventa e nove Isso aqui tudo é acrílico, viu gente? É bom que pra estudante não quebra Aqui já é Também, ó Olha que lindo Um dólar E noventa e nove Ó Um dólar e noventa e nove E esse aqui, dois dólares e Noventa e nove Eu frequento muito essa loja Que essa loja tem muitas coisas bonitas, ó Olha Pra decorar em casa, ó Lavanda artificial Só pra decorar Pra dar um ambiente Mais com cara de natureza, ó Cinco e vinte e nove É artificial Mas parece natural, né, ó As suculentas artificiais, ó Cinco dólares e vinte e nove Tá vendo, ó Cinco e vinte e nove As suculentas, ó Olha que graça Esse jardinzinho de suculenta É pra botar no escritório dos estudantes E também tem uns vasinhos de flores, ó Muito bonitinho Pra botar em casa A partir de cinco dólares E vinte e nove Olha que graça As meninas gostam muito disso, ó De decoração Pra botar no quarto, né Na mesa de estudo Fica muito charmoso, né Olha essas louças Agora aqui já é louça mesmo, ó Cinco dólares e sessenta Esse aqui já é porcelana Tudo importado, ó Tudo importado Aqui já é louça Aqui também já é louça Tudo é porcelana Olha esse de melancia Que lindo Dois dólares e cinquenta e nove Pra quem gosta de melancia Olha que coisas lindas Pra tomar sopa Aqui tem uns pratos Umas coisas lindas de louça, ó Tudo é louça Um dólar e dezenove, ó Olha que lindo, ó Três dólares Isso é louça, ó Três e vinte e nove É lindo, né, ó Tem de vários modelos, ó Comprar uns pratinhos desses Pra fazer a decoração Numa casa de estudante É lindo, né, ó Três e vinte e nove Tem vários modelos, ó E eles fazem conjunto Com 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 essas tigelinhas, ó Isso aqui deve ser Pra comer aquelas comidas orientais É bem bonito, né Pratos de porcelana A partir de dois De um dólar, ó Um dólar e vinte e nove Uns brancos Um dólar e dezenove Uns brancos E tem coloridos, ó Tem tudo isso aqui, ó De louça Aqui é o lugar dos estudantes Não é bonito, não? Aqui as taças, ó Copo, taças, cristais, ó Essa taça aqui Lindíssima, ó De vidro Vidro multicolorido Olha que lindo É vidro Dois dólares e setenta e nove, ó Com a cor do arco-íris Olha que lindo E vamos nós Tem esses copos aqui Que eu também acho muito bonito, ó Muito lindo Bordeaux Por dois dólares e vinte e nove E tem esse aqui por um Por dois e noventa e nove Muito bacana, né Já mostrei um pouco das louças Já morquestrei também Os copos Agora a gente vai mostrar aqui A parte dos pets Pra quem tem pet As bolsas pra pet, ó Trinta e dois dólares Pra carregar seu pet, ó Trinta e dois dólares Essa aqui trinta e cinco dólares Essa aqui trinta e nove dólares Essa vinte e sete dólares Essa tá sem preço Vamos pro lado de cá, ó Essa aqui, ó Trinta e dois dólares Trinta e cinco dólares Setenta dólares As roupinhas de pet, ó A partir de três dólares e noventa e noventa centavos Trinta e noventa, três e noventa, ó Tudo é roupinha pra pet Olha que lindo esse aqui jeans É lindo, né Pros pets Olha que graça Tem todo o tamanho pros pets, ó Então vocês que tão vindo pra cá Pro Paraguai Tô mostrando um pouco Dessa loja que eu amo Que é a CA Shop Venham fazer suas compras aqui Recomendo tudo pra casa dos estudantes Na CA Shop Jonas Venha comprar aqui na CA Shop Faça um vídeo aqui Diga que Que fui eu Tchau E aqui também tem a parte dos eletrodomésticos, ó Garrafa elétrica Pra fazer café, ó Vinte e seis dólares e noventa E pra tomar aquele café É, com a garrafa térmica, ó Na tomada, ó Quatorze e noventa e nove Aparelho de fundir, ó Vocês vão precisar, estudante No inverno, ó Dezessete e noventa e nove Tá vendo? Deixa o like E compartilha o vídeo Todos os eletrodomésticos Que os estudantes tem aqui Tchau